Você vai ver agora comigo uma reportagem impressionante sobre o caos no hospital estadual no Maitá. Falta limpeza e até os elevadores estão quebrados e para piorar os pacientes afirmam que estão em quarentena porque lá existe uma superbactéria. Rael Policarpo é com você. As imagens foram gravadas dentro de uma das alas do hospital. Em cada cama está pendurado um colete amarelo, o que indicaria a quarentena. São pelo menos sete pessoas. O leito lá que foi o que o rapaz está infectado, não está podendo sair do quarto, então acho que também não pode entrar ninguém. Nós estamos de quarentena. Um dos pacientes é o pai deste rapaz. Segundo ele, o hospital separou algumas pessoas devido a uma bactéria ainda não identificada. Entrou um paciente nessa sala dele cerca de sete dias hoje e ele ficou na sala cinco dias e detectaram que ele estava com uma bactéria. Mas o resultado dessa bactéria demora dez dias para poder sair. Este seria apenas mais um problema a somar numa extensa lista. Leonardo conta que a cirurgia do pai dele, uma ponte de safena, não foi realizada por conta de problemas na infraestrutura do hospital. Os médicos aqui são bons, entendeu? Os médicos, eles dão atenção para as pessoas legal. O problema todo aqui é falta de suporte. O hospital está abandonado. No momento em que estávamos na frente do Instituto de Cardiologia Aloysio de Castro, pacientes balançavam nas janelas lençóis em forma de protesto. Um deles exibiu o colete amarelo que indicaria a quarentena. Outros faziam sinais de negativo ou até mesmo gritavam. A situação está um caos. O pessoal da limpeza já não recebe há quase cem dias. Não tem limpeza no hospital e absolutamente nada. Enquanto os pacientes manifestavam a revolta nas janelas, um deles jogou esse saquinho aqui. E dentro tem um bilhete, que nada mais é que um pedido de socorro. Ele diz que há cem dias está esperando por uma cirurgia de ponte de safena. E essa cirurgia só não aconteceu até agora por conta do elevador quebrado. Ele critica ainda a falta de estrutura do hospital e diz que nunca sentiu tanta ansiedade por uma cirurgia. Um procedimento que parecia ser simples e que até agora está dando muita dor de cabeça. O sogro de Luiz Antônio passa por drama semelhante. Está internado aqui desde o dia 16 de maio e já ficou na reserva duas vezes para operar e até agora nada. A todo instante mais reclamações sobre pacientes que aguardam na fila por uma cirurgia. O marido da Rose está completando dois meses aqui no hospital, é isso mesmo? É isso mesmo, está completando dois meses. E todo dia praticamente estão marcando a cirurgia dele, porque ele já veio de outro hospital. Eu tive que entrar na justiça para poder vir para cá e não se faz nada. Ou agora mesmo, conversar com alguém, ou com o médico. Ou então com alguém dizendo que ninguém me recebe, ninguém quer falar comigo. Nós tentamos conversar com algum responsável pela unidade de saúde. Eu tentei agora conversar com alguém da administração do hospital sobre esses problemas que os parentes dos pacientes vieram informar a nossa equipe de reportagem. No entanto, todas as informações eles disseram que serão passadas via assessoria de imprensa. Não é de hoje que o hospital vem enfrentando problemas com a falta de estrutura. No mês passado, o jornalismo da TV Record já havia denunciado o problema. Em um vídeo gravado por um paciente, é possível ver a fiação exposta. Faltam toalhas para enxugar as mãos nos banheiros. Além disso, flagramos um varal improvisado. E o elevador já estava quebrado. Diante de tanto descaso, muitos pacientes estão recorrendo à justiça, como por exemplo, esta mulher. Com apenas 13 anos de idade...